Terence protegeu, bateu, olha o gol aí! A bola desviou, Pedro Rocha pra boca do gol, Pablo! Olha o gol aí! Gol! 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 Tofura! Gol na arena! Acabou bom de empatar esse jogo aí antes do intervalo! E a tabelinha, hein, que tal? Christian Terence, Terence, Christian Pablo se envolveu de cabeça, tabelou e já fechou! Aí a tabela bonita, o cruzamento lá pra boca do gol, Pablo! Olha o gol aí, Pablo! Mexe no placar da Transamérica, Pablo! 92, 9.2 é o calibre! O assassino atleticano, Pablo! Mexe no placar da Transamérica! Furacão, pouco jogo! O Santos mandou na partida no começo! Aí o furacão equilibrou! Bateu uma, duas, três, quatro vezes na porta! João Paulo não atendeu quando abriu! O Pablo tava ali, só que metendo o pé na porta do João Paulo! Empata tudo na arena! Pablo! Tudo igual! Um pro furacão! Um pro peixe! Tchau.